Salve quebrada, muito boa tarde para vocês! Aqui quem tá falando é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar fogo Quando a batalha de MC pega fogo de verdade, você muitas vezes fica feliz com isso, mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado, de repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né? Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui, o que significa a palavra esculacho? E o Google me disse assim Esculacho, o ato ou o efeito de esculachar? Muito obrigado! Mas então é isso, bora de vídeo e vamos que vamos ver Vai tá ligado o nego que eu te pago na visão Porque vai ser tudo ao contrário Hoje até o Apolo vai beber Engandei mais um otário Engandei mais um otário Esse mano aqui é um salavário Devolvi o copo que eu tô na rua Você ganhou 50 mil, vai lá e compra a sua Eu tô economizando e daí que eu ganhei 50 mil Se eu tivesse bebendo eu tava de copo vazio Mudei o ditado do Racionais e Itaquera Eu já ganhei, me dá seu copo que já era É que nem batalha, ele quer roubar Você roubou o copo, aqui eu faço frio Geralmente rato a gente mata com o Hakumi Com o Hakumi, mas eu não roubei Eu tô aqui pra me divertir Parceiro, você é cuzão Você roubou da Levis, que ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de copão Dá pra vencer no semblante do povo Tá hora, ganha o segundo Vamos pro terceiro, só joga o jogo Já admiti que eu te ganhei, pois é um cuzão Eu já ganhei do Magrão, sou Big O Você falou, não sabe não Até porque você poderia resolver o enigma Mas prefiro ficar por aí, caçando o dragão Isso é uma comédia, eu não sei Você não tem nenhum pente Não enxerga parente Entram, me traz uma lente Me sinta igual Goku, segui o caminho da serpente E na verdade, para Você não vai ter crista Pode olhar na cara Pode olhar à vista Que a sua era já passou, meu mano Então para, pois eu sou um faraó Me chame de antagonista Mas eu não sou um faraó Corre atrás pra ser um herói Parece o papel do Rodrigo Santoro Lembra do que eu falei sobre o ouro Imperador tá velho Os novinho tá te dando vale a pavoro Essa época passou, por isso que deu caô Parece que você é tipo da era do gelo Mas pra alguém da sua era, por que que o magrão gelou? Terceiro Ai, parceiro, cê sabe que eu já faço assim Cê tá ligado, ai, perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pôr Eu tenho proceder Nós é gordinho, cê é magrinho Só que na patada nós é o surro de rua Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca que não é sua vez Agora eu vou pagar o seu fim Ele falou que é o filho do prato Só que agora não pagou a sua sorte Ele falou que é o filho do prato A cara da norte, a cara da norte Hoje eu vou matar Esse filho e cair não tem que matar Só sabe gastar Então, se adorar Hoje eu fiz a lama Se a boca tá cheia de Deus Eu sou a primeira aranha Todos querem ser rata Até enxergar o pesticida É, o inseticida Só que cê rima é pouco É, o cérebro e o dente Porque eu roo até o osso Mas você é o MC de Youtube Que tá por views O rato borrachudo Hoje sua máscara caiu Entendeu? Por isso hoje cê vai se fuder E aqui na final Não dá pra você Falou que eu sou Ramster Ele vai perder Hoje a Ratazana conhece a força G A força G Mas Ramster é porquinho da Índia Combina com essas rimas Que não tão limpo O rato roeu a roupa do rei de Roma Aqui na prosa E esse rato roeu só folhinha dona rosa A folhinha rasgada nem me importa É sério papo reto Porque a folhinha me truta É só um objeto Como cê disse Era fácil Queijo na mão Fica com o objeto E o título de campeão Mas calma O título de campeão Não vai ver na sua mão Cuidado com a precipitação Cê tem 14 Eu tenho 9 E essa é minha ética Essa noite eu sou Real Madrid Na busca da la décima Essa é minha ética Essa é minha ética De agora Que já conheceu 14 E a quinta comemora Você já entendeu Que você se fudou Pus a folhinha na ratoeira Cê pegou Morreu Eu morri com a ratoeira Cê tá brincando Eu falei desde o começo A ratoeira Cê tá guardando Porque esse cara aqui Eu espero que não erre Que dia que o Tom Vai ser mais esperto Que o Jerry Rima de 3 2 1 Rima O Tom não é mais esperto Que o Jerry Mas você tá fora do Tom Na rima, na métrica E também no sol Só quando eu não tô aqui Que cê manda rima que presta E quando o gato sai Aí que o rato faz a festa Quando o gato sai O rato faz a festa Certeza que essa frase Saiu de maneira honesta Todo dia na na rosa Eu tô fazendo a festa Porque mudou de filme E virou o sem floresta Esse filme é o sem floresta Mas lá não tem rato Falei que acabou a festa Porque você é fraco E é inconsequente O filme virou ratatunha Controlando a sua mente No lutar Não tem rato Eu sou mais sedioso Tá ligado que eu sou ansioso Porque as vezes eu fico ansioso Por isso que nós é precioso Ela é igual o urso e o Ted Se ele entende aqui na moral Toma cuidado com o urso e o Ted O abraço no urso pode ser mortal Não deu pra entender Você veio falar da bebida Só que hoje você nem tá vendo eu beber Se a bebida é algo que na batalha É o que faz eu ficar horrível Hoje eu tô sem bebê Então nós dois tá impossível Você tá falando só que você sabe que se vê Para, lá dentro eu tava falando com você Dá pra ver só pela sua cara Só o ursinho Ted Tudo bem, eles são ansiosos E hoje o ursinho Ted vai matar esses ursinhos carinhosos Sabe que eu tô no caminho Eu não sou ursinho carinhoso Mas hoje eu vou matar mais que sete monstrinhos Seu assunto é desenho O meu desempenho eu já mostro Que você aqui já cochila Já esses dois eles são pique-sesamo E eu tô pronto pra mandar vocês pra sua vila Sinta a flagrança do medo Quando eu olho na sua bolota Eu vejo que você nem sabe o segredo É, e eu vejo que agora Hoje eu vim pros pratos à expectativa Eu tô adorando rimar nesse beat Ele me causa uma memória afetiva Por isso que eu mato esses caras No momento eles tão à toa É um leão jacaré Com o eu faço casaco Outra bolsa pra minha coroa Ele falou que isso é minha memória Mas o problema é seu É aquele famoso ditado Só rompado Quem vive de passado Só museu Aí, mas não tô falando nada Cê sabe que eu vou seguindo É desse jeito Cê tá tendo suas memórias Hoje elas eu vou seguindo Você não tá falando nada Mano, a língua que fala Nem é português Porque quem vive de passado É museu E o museu conta a história Que nós tem É, isso que eu tô te dizendo Agora você acabou com a sua vida Cê falou que cê faz a recença Quem disse que minha vida é bebê? Esse bicho meu chocou Com a sua mente Memória afetiva Na improvisada Eles ficam com o cinto muito Eu com o seu tempo Com a sua decorada Isso que é foda, meu mano Cê tá ligado que agora Eu sinto improvisando Eu chego te matando E mostrando pra tudo Eu sempre faço frita Ali do modo insano Eu não vivo de passado Porque eu não sou museu Ou meu oponente Mas eu me sinto até quebi Porque eu fiz história do passado Mas soube valorizar meu presente Por isso que agora Eu mostro que eu sou Temente E também depois que eu morrer Tô lembrado Só que eternamente Se não liberar o cartão Você passa fome Ah, cartão araribóia Eu te mato nessa vida Sabe que aqui não tem troia Bagulho tá doido Rimo na moral Seu cabelo igual Gamba de futebol Você filho do Ronaldo Era caverna almoço Mas você não pega moça Tu pega moço Pega moleque Tem gogó e fala grosso E quando vai ver Elas comem o seu brioco Tô cuidado pra não se encegar Tu fica comendo o traveco Só vai te atra Você quer ser uma estrela Mas o seu pai dá um teco E você nunca vai achar Sente do picapá amarelo Quem lembrou? O seu pai Cheira escama O seu pai Dá um teco Pancadão Ouvindo belo O seu pai Com o nariz amarelo O seu pai Com o nariz amarelo Ele pão cair na rucu Ele pão me dá o cu Preto igual o Zubumafu Preto igual o Zubumafu Paranada de marana Com o nariz amarelo Com o nariz amarelo Você chega escaralhado Com um peixe no chinelo Então mano Pega a visão Você tá ligado Que sua rima é horrorosa S2 do pica-pau A sua prima só gosta Do visconde Quando o sapo goza Porque eu tô com o microfone Na minha mão Nego Isso é tipo uma alucinação A cara do Vasco E a moto E a placa Hoje arrasta o chão Creco Hoje você vai sumindo A minha frente Olha na sua frente Hoje tem um oponente Sabe por que que eu sou peste Nego Eu roubi do seu peste Hoje vai ganhar a batalha O MC que for mais zona leste O MC que for mais zona leste O MC que é mais zona leste Esse é o MC do Magulho Ele é muito zona leste Sendo uma tartaruga ninja de Guarulhos Tá Mas tem que já criar a torrada Só que você vai ser forte Já tem que você vai rodar Criado pela Zil jogando pela Norte Rota suave Você é atleta Só que isso vai ser indiferente Ele falou que é atleta Só que você tem o bom Marco Fel Na sua frente Esse cara é decorada Ele é o Michael Phelps Acabou de mostrar o que ele faz Nada Fusão Você é franco Ele vai beber uma pica Antes de ser Tartaruga ninja Roleguinho do Piratininga Você falou Tá na batalha É pode complor Só que eu falei que eu rimo por nós Ou seja Que pode complor Essa aqui é a parada Entendeu? Por isso que agora isso é multiplar Uma pessoa sozinha É incapaz de transformar em música Então pode complor Aqui isso é comum Então pode complor Todos contra um Que cê sabe que eu aguento Esse que eu respeito Todos contra mim Eu levo minha responsa no peito Responsa no peito Deixa de ser otário É um contra três Eu não sei se você tá entendendo a parada Eu não sei se você tá entendendo a parada E é por isso que pra mim você é o noia Fui que vi você era minha amiga Matou com presente Satisfação Troia Eu matei com o que cê vai se fuder Rimo tribo Mas lá na final comigo Tem algo de errado com você Em outra fase já mandaram Sem caô Em outra fase eu penso em desistir E olha onde nós chegou Por isso sabe que a verdade flutua Foi como eu te disse Nós também somos de fase igual a lua Igual a lua, igual a rua Mas você foi comum Eu cheguei em algum lugar Eu tô em lugar nenhum Sabe por que que agora eu tenho esperança O seu lugar é onde cê piso Meu, onde minha alma alcança Onde sua alma alcança Então pode ir Mantenha a minha esperança E eu faço o que ir Mas sabe que agora cê conspira Sua alma não alcança Cê tem perna curta Só falar mentira Eu tenho a perna curta Pois eu nasci no solo Você fala Bebe, bebê É um bebê de colo Entendeu qualquer parada Cê toma um pau Eu sou medroso E agora carrego meus medos pro estadual Meus medos pro estadual Pode ir Cê leva o medo pro estadual Essas e mais boas O medo pro estadual Coragem pras pessoas Mas vou te explicar Cê é um cuzão Eu só fico mais perto do chão Pra fazer minha oração Por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito Ou você quer isso mais ainda Mas aê parceiro Cê só repara Que a hipocrisia Tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro Que ele já fazia Apontando o cara Aê Cê não entendeu parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele Com o trap lá do Wico Wig Sabe que é de um dia Que ele tá roubando as penas Bom dia aí meus manos Como é que vocês estão Aqui quem tá falando é TH Diretamente de mais um vídeo Do rimas elaboradas Com as rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar Para vocês Existem MCs aí Que fazem aquele round Que é fora do padrão Tá ligado Fora do padrão Aquelas rimas inteligentes Cê conhece algum MC assim Que faz rima inteligente Eu conheço vários E hoje a gente separou Algumas rimas inteligentes Pra você Já desce o like Pra fortalecer Que aí dessa forma A gente consegue bater A nossa meta de um milhão De inscritos E muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso Deixa o seu nome aqui Nos comentários É só ter paciência Viu meu mano Que tem muita gente Pedindo salve aí Beleza Sem muitas delongas Bora dividir É nóis